Boa noite. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Olha, Mauro, não dá para deixar de comentar que esse time está numa piora, hein? Milton, tem uma coisa que não dá para reclamar da equipe. Regular ela tem sido. Ela perde todos os jogos, muitas vezes jogando muito mal. A gente não quer violência, não quer aquela faixa de, ó, opa, boa paz, diretor incompetente, não quer ficar pichando muro de CT, parede de estádio, não. Mas que às vezes dá vontade de dar, mas não é isso, crianças, não façam isso. Os jogadores também façam algo diferente do que vocês têm feito, porque está um time horroroso. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Aplodir. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Procurou o lado do campo. A metida de bola. Ele teve a noção perfeita de posicionamento. Aplodir. Saiu pela lateral. Partiu com a bola. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. O goleirão mandou lá para frente. Elvis. E a bola chegou nele. Lançamento por entre a defesa. A posição é boa. Ele procura o espaço para cruzar. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha... A batida. Que bola. Alexandre recua a bola e vai começar tudo de novo. Jogou na frente para ver o que dá. Bola enfiada entre a marcação. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Jogou bem. Não deixou o adversário jogar. E por enquanto está controlando bem a partida. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Bola em jogo para o segundo tempo. O CSA jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Mas está jogando direitinho. Mandou um balão lá para frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem a batida. Nossa, essa gaspou a trave. Passou perto. Caramba, essa passou bem perto. Saiu por centímetros. O CSA ganhou os três pontos na partida passada. Foi por pouco. Mas o que importa é que venceu. Meteu ali pela esquerda. Procurou alguém ali na frente. Apodi. Tentou o passe. Será que essa bola vai chegar? Dominou a bola. Pode cruzar. Lá vem a bola. Chegou para isolar a bola. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Apodi. Vem o passe. Ele chega para fazer o corte. Ele mandou a bola para frente. Que besteira, hein? Que besteira, hein? Que besteira, hein? Aze custa a terra. Lá vem o Alexandro. E é gol! Finalmente o time passou à frente. Foi tudo muito rápido. Ele foi lá e conseguiu o gol. Às vezes. O que é isso? 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 O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. O Cuiabá passa por uma semana difícil com essa agenda de jogos. Você tem que imaginar que o jogador não é uma máquina. O time pode até funcionar como uma, mas o jogador não. Não tem que dar uma desligadinha, tem que apertar o off às vezes. Vai meter pro gol. Meteu pro gol! Conseguiu afastar o perigo. Recebeu livre na ponta, bateu e é gol! Corteio aberto, está saindo um gol atrás do outro. Ele não inventou muito, foi lá e botou pra dentro. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Tem mais é de continuar em cima, os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sei não. O Cuiabá não conseguiu nenhuma vitória nos últimos 5 jogos fora. É preocupante, hein? Procurou alguém ali na frente, tomou a bola na hora certa. Cruzou! Tão sorte dessa vez, hein? Que foguete! Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso, qualquer um impaciente e irritado. Menos de pura desplicência. Fim do primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí e vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. A vantagem é de quem tem 2 a 0 no primeiro tempo. A vantagem é de quem tem 2 a 0 no. Vai começar outra vez. Escolar. O Cuiabá foi muito bem na partida passada graças ao treinador. Parecia até um maestro. Que beleza. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Que espetáculo! Mandou uma bicicleta! Pegou mal demais! É preciso fazer algo para diminuir a desvantagem. De repente, arriscar de longa distância. Por que não? Alan Costa. Lá vem ele, pela esquerda. A Poudy roubou a bola na hora certa. Cruzou! Mandou direto! Faltou caprichar na finalização, depois de um ótimo cruzamento. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. E ele perdeu o domínio da bola. Vai tentar entrar na área. Tentou o passe. Benítez. Benítez. Partiu para frente, pela ponta esquerda. Ele trata a bola com muito carinho. Capricha no cruzamento. Lá vem a batida! Fez uma bela jogada. Agora vai tentar entrar na área. Lá vem a batida! Que beleza! Outro gol perdido. O Júlio encerra o jogo. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Buscaram o resultado. Foram melhores o jogo todo e mereceram o jogo. E com isso eu encerro. Agradeço. 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 Tchau, tchau.